Ela é linda Ela desce com a mão no chão, é rainha da sedução Quando desce acelera o meu pobre coração Olha o que a mina faz, ela tá demais Rebola saliente, cai pra frente, cai pra trás Olha o que ela faz, essa mina tá demais Rebola saliente, cai pra frente, cai pra trás Ela é linda, ela me fascina Quando rebola ela fica mais linda ainda Ela desce com a mão no chão, é rainha da sedução Quando desce acelera o meu pobre coração Ela desce com a mão no chão, é rainha da sedução Quando desce acelera o meu pobre coração Olha o que a mina faz, ela tá demais Rebola saliente, cai pra frente, cai pra trás Olha o que ela faz, essa mina tá demais Rebola saliente, cai pra frente, cai pra trás Ela é linda, ela me fascina Quando rebola ela fica mais linda ainda Ela é linda, ela me fascina Quando rebola ela fica mais linda ainda Ela é linda, ela me fascina Quando rebola ela fica mais linda ainda Ela é linda, ela me fascina Quando rebola ela fica mais linda ainda 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 Obrigado.